Lula disse que a classe média brasileira, veja só, o Lula disse que a classe média brasileira é mais rica do que a classe média da Europa, tem um padrão de vida maior do que a classe média da Europa. Nós temos uma classe média que é muito, ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. O Lula mesmo, aquele cara da piscina olímpica de picanha com banhada a cerveja, né, o Lula... Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa. Da empregada lá andando de avião, né, do pobre entrando na universidade, diz que a classe média brasileira vive melhor do que a classe média na Europa e vai além, vai além. Quando você acha que ele não vai parar, ele... aliás, quando você acha que ele vai parar, ele continua. Ele ainda diz que tem que limitar o consumo, tem que ter um limite, tem que estabelecer um limite legal pro consumo. Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Ou seja, ele quer decidir qual é o padrão da sua vida, o que você consome, o que você compra, o que você deixa de comprar, o que é melhor pra você. Assim, não existe nada mais representativo da mentalidade centralizadora, autoritária desse sujeito do que esse discurso que ele deu. E eu vou falar sobre ele pra vocês logo depois. Claro que você pegar aquela picanha maturada, né, com aquela aizembar no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Também clicar aí no joinha pra dar uma força, entrar no nosso Discord, se você quiser mandar uma sugestão de projeto de lei, no Telegram pra receber as notícias em primeira mão. No nosso WhatsApp do mandato. Lembrando também você que tem 16, 17 anos de idade, você não tirou o título de eleitor. Ai, não gosto de política. Ai, nenhum candidato a presidente me representa. E pelo menos pro Congresso. Você não tem ir pra Assembleia, você não tem ir pro governo, pro Senado. Você não vai tomar decisão nenhuma, você não vai votar de jeito nenhum. Você vai continuar sendo governado por pessoas que estão lá e que tem os seus votos das suas bases eleitorais e que vão legislar contra você. Então vai lá, tira o seu título de eleitor, você que tem 16, você que tem 17 anos de idade, né, vá, assim, é desanimador, é desanimador. Você quer sair do país? Eu sei que você quer sair do país, mas você não vai conseguir sair do país. Enquanto a situação não melhorar e você não for protagonista dessa mudança pro país melhorar, nem sair daqui você vai conseguir. Então fica, tira seu título e vamos para essa eleição. Muito bem. Muito bem, o que exatamente o Lula disse? O Lula disse o seguinte, nós temos uma classe média que ela é muito... ela ostenta um padrão de vida que nenhum lugar do mundo inteiro, mundo inteiro, pensa no mundo, o mundo inteiro. Que aliás, tem um clássico discurso do Lula, editor, por favor, resgate. Muito bom o discurso dele, que ele diz que a gente precisa se preocupar com a poluição e com o aquecimento global porque a terra é redonda. Porque se a terra fosse quadrada, a poluição ficava lá. Essa questão do crime é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, estava retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo a ficar só lá. A classe média ostenta o que a classe média brasileira ostenta. Nós temos um padrão de classe média que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa. Não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Ele foi além. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Acima do necessário. Isso aí já é um primeiro ponto, assim. Acima do necessário. Do Lula achar que ele define qual é o padrão de vida necessário para as pessoas. Peraí, o presidente da república não tem que ir. Existe, óbvio, um mínimo existencial de dignidade que precisa ser garantido. Agora, até onde aquilo é necessário, né, a famosa música, né, comida é mato, né, bebida é água, você tem sede de quê, você tem fome de quê, né. Cada um tem as suas aspirações, seus sonhos. Tem gente que quer ter mais dinheiro, tem gente que quer ter menos dinheiro, né, tem gente que quer ter uma vida... Ah, só eu quero ter uma vida de boa, tal, viajar uma vez por ano, tal, poder tirar um mês de férias no ano, ter um carro, ter uma carro. Tem gente que não, que, pô, eu quero ter uma mansão, eu quero ter uma Ferrari, né, eu, por exemplo, não gosto de carro, né, minha carteira tá vencida, não dirijo há muito tempo, não tenho a menor vontade de ter carro, caro nem coisa nenhuma. Mas eu quero ter um Alienware lá, mano, pra jogar o jogo que eu quiser. E é isso aí, é necessário, meu padrão de vida, é isso que eu quero pra minha vida. E o Lula não tem nada que dar pitaco nenhum sobre isso. Muito bem. Mas o mais absurdo é ele dizer que na América Latina, a classe média vive melhor do que no mundo. Porro, 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 porro. O sujeito governou o país na prática durante 14, 15 anos, contando o mandato da Dilma? E não conheceu o Brasil? E não conheceu a classe média? Ó, vamos pegar número, dado objetivo, só pra vocês não dizerem, ah, o quem tá implicando com o Lula, a classe média no Brasil gasta mesmo, tal. Vamos lá, você que tá me assistindo, muito provavelmente é um sujeito de classe média, né? E no Brasil, no Brasil, veja só, no Brasil, se você ganha mais do que 3.400 reais, 3.400 reais, 3.400 reais, você acha isso uma fortuna? Você pode falar que, pô, eu tô numa dificuldade aqui que 3.400 reais ajudaria muito, mas beleza. Mas um cara que recebe 3.400 reais, ele é rico? Não. Um cara que recebe 3.400 reais, vocês diriam que ele é de classe média alta? Eu não diria que o cara que ganha 3.400 reais, mais ou menos aí, né, os três salários mínimos? O cara é classe média alta? Eu não diria que é isso. Um cara que ganha 3.400 reais no Brasil, ele faz parte do 20% mais rico da população. 20% mais rico da população. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Esse cara, esse cara, esse cara que não ganha nem mil dólares, né, se pegando a cotação atual, que não ganha nem mil dólares por mês, o Lula tá dizendo que é a classe média que vive melhor do que na Europa e do que nos Estados Unidos. Mas pra além da ignorância, do discurso de ódio contra a classe média, essa classe média idealizada, né, a classe média dos discursos das esquerdas, ela não existe na prática. É uma teoria sociológica, né, é um ente ali que eles odeiam, né, que é uma classe média que é racista, que é machista, que é homofóbica, que é branca, cis, heterossexual, né, é muito religiosa, que quer discriminar minorias, que é rica, né, que é uma classe média com muito poder aquisitivo. Essa classe média não existe na prática. No Brasil, meu irmão, no Brasil, você ganhou um, dois salários mínimos por mês, você tá dentro da classe média, já. Você tá dentro da classe média, dentro dos padrões de renda do Brasil. Agora, pro mundo, pros... pra Europa, um sujeito de classe média no Brasil ganha menos, ganha menos do que um cara que faz um trabalho, sei lá, trabalha seis horas por dia de garçom. Um cara de classe média no Brasil, um professor do ensino básico, ele ganha menos do que, sei lá, um garçom nos Estados Unidos que trabalha quatro, cinco horas por dia. Essa é a classe média que ele odeia e que tem um grande... e que ostenta, que ostenta... Que classe média ostenta o quê? Não tem dinheiro pra comprar comida direito, vai ostentar. Pelo amor de Deus. E mais o pior de tudo isso, mais absurdo de tudo isso, é ele dizer o seguinte. Diz aqui, é uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário pra sobreviver, né? Ou seja, Lula quer que a gente tenha uma aula sobre o que é necessário pra sobreviver. Mas não o que... não é o que você tá pensando. Ah, o cara precisa de comida, ele precisa de saúde, de educação. Não, ele tá falando sobre o seu padrão de vida mesmo. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já tá boa. Não é sobre uma coisa privada mesmo, pessoal. Ele diz que é triste que a gente não tenha uma aula sobre isso. Eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já tá boa. Eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já tá boa. Então primeiro, pro Lula, a classe média tem uma televisão em cada sala. Acho que assim, ele foi lá nos amigos banqueiros que lucraram muito durante os governos dele, aliás. Viu lá uma televisão até no banheiro, né? Ou até, sei lá, na banheira. O cara tem uma banheira e tem uma televisão lá. Um dia, se eu tiver dinheiro nesse ponto, eu vou ter uma banheira que eu vou botar uma televisão na frente da banheira. E o Lula não vai falar nada sobre a televisão na frente da minha banheira. Mas ele deve ter ido pros amigos dele banqueiros lá na Falea Livre. E visto isso, ia achar que isso aí é coisa de classe média. Sei lá, o cara tem um banheiro de 50 metros quadrados, é uma coisa de classe média. E ele diz o seguinte. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, ou seja... Ou seja, na medida em que você não impõe limite... Na medida em que você não impõe um limite, você faz com que as pessoas comprem um barco de 400 milhões de dólares e outro pra pousar com seu helicóptero. É isso. O que que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? O que que faz uma pessoa com uma casa de 17 cômodos? Nada. Esse é do cu. O grande problema do Brasil é não ter um limite pra consumo. Porque a classe média tá consumindo tanto, mas consumindo tanto, que o limite faz com que ela compre um barco de 400 milhões de dólares e coloque um helicóptero em cima do barco. É isso que a classe média brasileira tá fazendo. O sujeito, ele acha que sabe o que é o seu padrão de vida. Pra ele, o padrão de vida dele é ter uma casa, ter um carro, casar, etc. Mas e se o seu não for? Essa é uma grande reflexão, essa é uma grande perspectiva liberal, né? Da arrogância do político, do burocrata, que acha que é o melhor pra sua vida, acha que sabe o que é melhor pra sua vida. Um observador externo, um cara que não tá na sua pele, um cara que não tá nos seus sapatos, né? Como se diz no ditado americano. Um cara que não tá, que não vive seu dia a dia, que não tem a sua família, que não tem os seus amigos, que não tem o seu trabalho, que não tem a sua formação, que não tem a sua cultura, que não tem a sua religião. Acha que por ele ter autoridade estatal, por ele ser um burocrata, por ele ter um poder de impor leis e comportamentos pras pessoas, ele sabe o que é melhor pra você, mais do que você mesmo. Você cala a sua boca. Cala a sua boca e presta atenção. Eu sei, eu sei quantas televisões você deve ter, carro, casa, tamanho da sua casa, qual carro você tem que ter. É um pensamento totalitário, é um pensamento totalitário. Limitar consumo. Me diz um país, uma, aliás, uma das principais maneiras de se calcular o PIB, é justamente um dos principais elementos do PIB, é o consumo. O cara quer limitar o consumo? Claro. Vamos limitar as pessoas de consumir, vai dar muito certo. Mentira. A economia com certeza vai andar muito. Ou se tiver um limite de consumo, é o que? O problema do Brasil é esse. Aí ele vai e termina. Essa pauta da família é uma coisa muito atrasada. Vocês sabem que eu falo pouco sobre religião. Minha pauta aqui dentro do Congresso Nacional é economia, é acabar com privilégio. São pautas que, pra mim, são importantes pra acabar com a desigualdade estrutural causada por elites políticas e empresariais corruptas que sugam o dinheiro do mais pobre. Pra mim, isso é o que me move aqui dentro do parlamento. É disso que eu falo mais. Mas o sujeito dizer que a pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada, família é uma coisa atrasada, valores é uma coisa atrasada, família, sem, a família, ela é fundamental, inclusive, vou citar pela quarta vez no meu canal, o livro do Thomas Sowell, o fato de falácias da economia, que eu vou gravar, prometo pra vocês, que eu ainda vou gravar vídeos falando sobre alguns capítulos dele. A estruturação da sua família, inclusive, você tem estudo científico comprovando que é fundamental pro quanto depois você vai se desenvolver socioeconomicamente, o quanto você vai longe na sua carreira. Meu amigo, se não fosse eu chegar, sei lá, num campeonato, lembro que eu tava na terceira ou na quarta série, teve um campeonato de conjugação verbal. Sempre gostei muito de língua portuguesa, do estudo da língua portuguesa, né? Tive até uma discussão quando eu era colunista da Folha com o Pasquale. E teve um concurso de conjugação verbal e tal, e eu fiquei em segundo lugar. Aí eu cheguei em casa todo feliz lá e tal, ô pai, ganhei o concurso de conjugação verbal lá da minha escola, né, o Colégio Candelária, que eu estudava lá em Deatuba. Aí meu pai olhou assim pra mim, pô, que legal, filho, é, primeiro lugar? Aí eu falei, não pai, segundo. Aí ele, ah, aquele ah, aquele ah do meu pai, que ele mudou a minha vida. E não pra me humilhar, não pra me rebaixar, mas pra dizer assim que se eu gosto daquela coisa, se eu me proponho a fazer, a estudar, a trabalhar, eu tenho que dar o meu máximo pra eu ser o melhor naquilo que eu tô fazendo. E se não fosse isso, todo o resto da estruturação da minha família, do meu pai, dos meus tios, dos meus primos, da minha mãe, das minhas três irmãs mais velhas, que eu apanhei muito delas e foi muito educativo ter apanhado das minhas três irmãs. Sem a minha família, eu jamais, jamais conseguiria ingressar num bom colégio técnico público. Conseguiria passar no Enem numa universidade, uma boa universidade pública. Conseguiria ter condições de aprender, de debater, de disputar uma eleição de deputado federal e exercer um mandato com qualidade técnica, se aprofundando no sistema. Se não fosse a minha família, nada, nada, nada disso seria possível. E se não fosse os meus valores, isso aqui poderia até ser possível. Até mais poderia ser possível, se não fosse os meus valores, se eu abrisse mão de valores. Mas nada disso faria sentido, nada disso faria sentido. Sem a minha família, eu não estaria aqui, eu não chegaria onde eu cheguei. E sem os meus valores, chegar aqui não teria significado nada. Então um sujeito que tem esse tipo de pensamento, um sujeito que despreza valores, família, e acha que a solução pra economia é limitar o consumo da classe média, esse cara tá em primeiro lugar nas pesquisas, é nesse cara que você quer confiar o seu país, o seu futuro, o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Você pode não gostar de mim, mas meu amigo, você tá falando do futuro do país, não do desgosto pessoal que você tem comigo. Obrigado. 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 Obrigado.